Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Trancado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo A lua pra ela vai contar Me diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Pois hoje se a mulher mandar ela embora Eu juro que eu vou Porque sabe o que? Já dou meu cavalo arriado aqui Minha bolsa de roupa nas costas A ribeira tá cheia de dinheiro E eu tô indo embora Desce a mulher pra lá Vambora Vou tomar cachaça, vamos dar Vambora Eu abro a janela e vejo a luz do luar Céu lindo e iluminado, eu a esperar Trancado nesse quarto escuro, querendo falar Pra lua que eu estou sofrendo De saudades estou morrendo Ó lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo